Jornal da Manhã, segunda edição de hoje, com notícia de Brasília, porque termina hoje a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal e a medida foi tomada depois dos ataques à sede dos três poderes no último dia 8. Quem está acompanhando é o repórter Bruno Pinheiro. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo. Quais são os próximos passos agora que acabou a intervenção? Oi, Cláudio. A expectativa é que isso não se repita, né? Que atos como esses que nós assistimos no último dia 8 de janeiro não voltam a acontecer. A você é um ótimo dia, uma excelente semana, sempre uma alegria, uma satisfação. Ricardo Capelli usou as redes sociais anunciando o fim da intervenção e disse que a missão está cumprida. Ele agradeceu ao ministro Flávio Dino, agradeceu o Luiz Inácio Lula da Silva também, disse que foram vários dias difíceis, que foram dias duros, na verdade, mas que teve que tomar decisões importantes no calor dos acontecimentos e que ele fez o melhor e espera ter acertado. Isso escreveu o interventor Ricardo Capelli nas suas redes sociais, que agora retorna ao Ministério da Justiça. Ele já era um homem de confiança do ministro Flávio Dino, recém-indicado na secretaria, e de repente, quando a intervenção foi declarada lá no mesmo dia, vale ressaltar que Lula estava em uma agenda no interior do estado de São Paulo, quando a invasão aqui no Palácio do Planalto, ali na Suprema Corte e lá no Congresso aconteceu, Lula imediatamente tomou a decisão, claro, de uma intervenção federal. Houve uma conversa, né, Cláudia, logo de imediato com o ex-comandante do exército, o general Arruda, e foi justamente ali, Cláudia, que houve um certo ruído na comunicação. O ex-comandante tinha interesse de colocar ali, de anunciar uma GLO, de aumentar a autonomia do exército em relação a isso. Janja atuou diretamente ao lado de Lula para que isso não acontecesse, porque tinha um receio de que fosse um tipo de acesso dos militares, um tipo de golpe de estado, na verdade, e a saída foi a intervenção com o Ricardo Capelli sendo esse interventor. Vale ressaltar que alguns dias antes da invasão, Cláudia, a Força Nacional já havia sido acionada, já estava aqui na capital federal. Quando a força chegou, é exemplo no estado do Rio de Janeiro, que também acabou sendo convocada lá em 2016 na gestão de Michel Temer, e isso se repetiu então aqui na capital federal, e a gente ainda consegue assistir, visualizar aqui hoje, ônibus, homens da Polícia da Força Nacional, que vieram de diversos estados. A partir de agora, o relatório foi apresentado. Ricardo Capelli fez um relatório, apresentou aos ministros do STF, dizendo que houve um erro operacional dos comandantes em relação às forças de segurança do Distrito Federal, e que também aponta diretamente a conivência de militares para com o acampamento, a essa atenção do acampamento que estava evoluindo diariamente. Ônibus estavam chegando, né? E diversos ônibus acabou, aconteceu o que, Cláudia? Um dia antes de uma invasão, da invasão acontecer, os ônibus não estavam autorizados a acessarem esse acampamento, mas os manifestantes estavam autorizados. Então, esses ônibus, eles estavam sendo estacionados em uma outra região, e os manifestantes acessavam essa área do exército, e foi justamente ali que, segundo o interventor, não houve uma certa atenção, ou seja, esse relatório foi ignorado, de que havia um risco realmente de aumentar essa emoção, e de ser um tipo de acampamento, que lá era o planejamento da invasão, segundo o interventor Ricardo Capelli. Então, a intervenção federal acaba hoje, último dia do mês de janeiro, mas o planejamento continua. Inclusive, amanhã, o novo Congresso assume, já haverá uma estrutura gigantesca, um planejamento de segurança reforçado aqui na capital federal, para tentar evitar qualquer tipo de invasão, de ação, de manifestação, que vai atrapalhar esse evento, a cerimônia, aqui no Distrito Federal. O governador continua afastado, isso é uma informação que já foi confirmada, a gente já viu isso com o ministro Alexandre de Moraes, já foi referendado entre os ministros, na verdade, e agora, então, a gente vai acompanhar de que forma, como a segurança do Distrito Federal vai atuar a partir de agora. Viu, Cláudia? Você já falou aí que o Banês continua afastado, alguma previsão de quando ele deve voltar e ir ao comando do governo local? A expectativa dos advogados do governador Ibanês era que ele retomasse antes, e que essa decisão nem fosse referendada, na verdade, entre os outros ministros, lá na Suprema Corte. Mas o que está se articulando, o que está acontecendo é que Ibanês vai continuar sim durante os 90 dias afastado, realmente, lá das suas funções de governador do Distrito Federal. Ibanês, que até ajudou os homens da Polícia Federal à investigação, antecipou o seu depoimento, ele mesmo acabou indo até a sede da Polícia Federal, fez um depoimento, disse que não tinha nenhum conhecimento que Anderson Torres estava de viagem, iria viajar ou estava de férias, e que ele estava acompanhando Ibanês Rocha. Olha, Cláudia, isso é muito importante reforçar, ele chegou a falar que foi enganado. Ele não chegou a citar o nome, quem foi que enganou, ou de que forma que isso aconteceu, se foi com algumas informações, se foi com algum documento que foi enganado, mas Ibanês disse que jamais ele foi omisso em relação a esse acampamento, ou em relação a aumentar a segurança do Distrito Federal. Acontece que vários comandantes estavam de recesso, ou de férias, ou conseguiu alguma folga, uma licença, e o efetivo era muito menor, não era o suficiente para, de fato, estar nas ruas. E uma outra informação que é importante ressaltar a quem nos acompanha, aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, que diversos homens, Cláudia, segundo esse relatório que eu havia já comentado do Ricardo, do interventor, diversos homens que estavam nas ruas, aqui na região do Eixo, na região do Palácio do Planalto, era uma espécie de aluno. Eles não tinham conhecimento de agir em uma situação assim como aquela. Ou seja, eram homens da Polícia Militar que estavam de plantão, estavam de serviço, mas não tinham a experiência necessária para conseguir lidar diretamente com uma invasão como a que aconteceu aqui na capital federal. Então, isso tudo será revisto sobre essa escala de quem foi esse planejamento, quem foi que fez essa escala, que colocou alguém que não tinha experiência para, de fato, estar nas ruas aqui em um momento que havia um risco, segundo o interventor, de uma invasão e essa experiência não era suficiente para, de fato, esse enfrentamento e combater esses atos de vários manifestantes aqui na capital federal. Então, são várias informações, um relatório muito extenso que será estudado, será avaliado e, claro, haverá uma responsabilização de quem tiver, de fato, sendo omisso ou de quem errou no olhar da Justiça e dos ministros do STF que já investigam também em diversos inquéritos essa situação juntamente com o ex-ministro da Justiça e ex-secretário Anderson Torres que segue detido e aproveitando a oportunidade ele será ouvido na quinta-feira às dez e meia da manhã. Bruno, você que está todo dia aí no Palácio trabalhando, como estão os estragos causados no dia oito? Todos já foram consertados? Como é que está? Olha, Cláudia, então vamos lá para a gente fazer um giro aqui? É isso, vamos fazer um giro para a gente entender então com como está a situação de agora só para a gente entender. Essa é a janela, a gente havia já falado recentemente sobre essa janela que os vidros foram arrancados na verdade a gente consegue ver que os vidros dessa parte de fora ainda não foram reinstalados. Estão soltos, na verdade, a janela está aberta. a gente vê inclusive uma cerimônia que vai acontecer daqui a alguns minutos aqui no Palácio do Planalto e os convidados estão chegando então a gente vê que os vidros não foram reinstalados novamente. Então tem muita coisa sendo refeita na parte de lá aos fundos o vidro já foi reinstalado já foi colocado mas existe ainda um serviço ou seja, um isolamento aqui, essa fita está ainda de isolamento para a gente ter uma noção para manter uma distância porque está em obra realmente. E aí a segurança acaba sendo reforçada para quem chega ou seja, essa fiscalização tanto aqui no Palácio do Planalto e eu havia informado anteriormente que hoje é o último dia da intervenção, Cláudia, mas os ônibus da Força Nacional eles continuam aqui conforme a gente vê nessa imagem na frente da Suprema Corte do STF. São homens da Força Nacional tem outras viaturas aqui à esquerda a gente consegue ver também lá na frente do STF que estão reforçando esta segurança. A minha direita vou só fazer um giro rapidamente para a gente ter uma noção ali, tem uma outra viatura da Polícia Militar aqui na frente aos fundos do Congresso Nacional então é muito normal após essa intervenção após esses atos a gente conseguir visualizar várias viaturas nesta região. é uma forma de reforçar a segurança e de evitar que também aconteça qualquer situação de invasão novamente aqui no Palácio do Planalto. E aí a gente entra em uma outra discussão do governo federal, Cláudia, que é o seguinte sobre se lançar uma guarda que seria uma espécie de uma guarda do governo uma força do governo só para de fato acompanhar esses órgãos aqui a estrutura da Suprema Corte do Palácio do Planalto e isso gera uma ampla discussão porque os homens haverá um novo concurso haverá recurso para conseguir honrar essa guarda que vai atender que vai reforçar a segurança de onde isso vai sair. Ontem eu conversava com exclusividade com os senadores Alcio Lucas ele me reforçou que nunca aceitou isso que isso não é não é viável neste momento e que não é importante mas essa discussão será colocada lá no Congresso a ideia do governo era de que a segurança essa uma nova força ela seria totalmente responsabilidade do governo federal iria reduzir a autonomia do Distrito Federal que ficaria então sobre a responsabilidade do governo Luiz Inácio Lula da Silva há uma desconfiança Cláudia a confiança não foi resgatada se fala sobre uma virada de história esquece isso mas na verdade ora ou outra algum aliado até mesmo o governo Lula acaba voltando no assunto existe uma desconfiança inclusive aqui entre os GSI que é a segurança institucional da presidência só na última semana cerca de 70 nomes foram exonerados ontem novas nomeações cerca de 122 só que o GSI não está com a autonomia que tinha no governo de Jair Bolsonaro que era de atuar na segurança de fazer a viagem que atuava como a força da presidência da república realmente o governo Lula reduziu essa autonomia do GSI que hoje acompanha as viagens organiza a chegada mas a segurança real de Lula é feita através de agentes da Polícia Federal e essa segurança vai continuar até junho ou seja daqui a cinco meses encerra então a segurança de homens da Polícia Federal durante esse intervalo de cinco meses existe um estudo do governo o que será feito qual será a autonomia do GSI eles vão resgatar a confiança vão colocar outros nomes lá no início havia discussão de colocar o chefe do GSI alguém que não fosse das forças armadas um civil seria o chefe do GSI anteriormente era o general Augusto Helena então já com cerca de 29 dias do novo governo até hoje não se sabe de que forma será feita a segurança oficial de Lula até agora está sobre a responsabilidade da Polícia Federal é isso Cláudia são muitas informações espero ter conseguido explicar um pouquinho do que está acontecendo nesses últimos dias sobre a segurança na capital federal e aqui no Palácio do Planalto também é muitas informações eu agradeço aí essas informações de agora depois que se perde a confiança é difícil resgatar novamente né falando aí da GSI que você acabou de comentar mas a gente volta a falar sobre outros assuntos daqui a pouquinho Bruno agora